Aqui, dona Ju, eu guardei um santinho pra senhora. Ferdinando, hoje é dia de eleição, é proibido entregar santinho. Sério, dona Ju? Eu guardei justamente o da melhor foto pra distribuir hoje. Não, amor, hoje não pode, é proibido, chama-se boca de urna. Quer dizer que no dia da eleição a gente tem que ficar xoxado dentro de casa? Sim, meu amor, xoxado. Não pode nem corpo a corpo. Eu sei que o nome é sugestivo, né? Mas não pode. Ih, faço corpo a corpo de segunda a segunda. É, corpo a corpo, no caso, é quando o candidato se encontra fisicamente com o eleitor. Assim eu gosto, fisicamente, aqui comigo, é mais gostoso. Mas que ele não puder ver, eu faço o quê? Dou meu cartãozinho pra ele, marco ele, pego ele aqui atrás no beco. Ah, tá. E esmaga a pessoa, né, no caso.